Música Olá meus amigos do canal Educar Sempre, tudo bem por aí? Tô aqui mais uma vez pra trazer mais uma comédia para ler na escola de quem? De quem? Luiz Fernando Veríssimo Ó, vamos trazer uma coletânea de crônicas por aqui Se você tá gostando já deixa aqui nos comentários qual é a próxima que você quer ver depois, combinado? Hoje a crônica que traremos será em Vólucro De Luiz Fernando Veríssimo Olha aqui gente, tá nesse livro aqui, mais comédias para ler na escola Se você não tem esse livro, eu acho que vale a pena você adquirir, viu? Para as crônicas perfeitas e a que a gente vai ler hoje é essa aqui Em Vólucro Vamos lá? Telefones celulares, agendas eletrônicas, computadores portáteis Cada vez mais compactos E portanto, com teclas cada vez menores Pressupõe usuários com dedos finos Se vale a seleção natural de Darwin As pessoas com dedos grossos se tornarão obsoletas Pois não se adaptarão ao mundo da microtecnologia e desaparecerão E os dedos finos Há quem diga que como os mini teclados impossibilitam a datinografia tradicional E com o advento das calculadoras Os cinco dedos de cada mão Perderão a sua outra utilidade prática O de ajudar a contar até dez Os humanos do futuro nascerão só com três dedos em cada mão O indicador pra digitar e indicar, é claro O dedão opositor pra segurar as coisas E o mindinho pra limpar o ouvido Outra inevitável evolução humana Será a pessoa já nascer com um dispositivo Talvez um dente adicional Com neiformes na frente Pra desembrulhar-se disso E outras coisas envoltas em papel sonofone Como quase tudo hoje em dia Fiquei pensando No enorme aperfeiçoamento que seria Se as próprias pessoas Viessem envoltas em uma espécie de papel sonofone Imagina as vantagens que isso traria Ao invés de derme e epiderme Uma pele transparente Que permitisse enxergar os nossos órgãos internos Dispensando os raios-x E as outras formas de nos ver por dentro Bastaria tirar a roupa pro médico Te olhar através da pele E dar o diagnóstico Sem precisar tocar ou pedir exames Tá certo Seríamos horrorosos Mas em compensação A pele transparente Seria um ótimo equalizador social Beleza interior Teria outro sentido Ninguém seria tão mais bonito que ninguém Embora alguns ainda pudessem ostentar Um barço mais bem acabado Ou um intestino delgado Mais estético E o corpo de mulheres com pouca roupa Ainda continuasse a receber elogios Que vesícula Acabaria a inveja que as pessoas têm Uma da pele das outras E a consequente necessidade de peelings Glicens, butoxi, etc, 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 etc Como toda pele teria a mesma cor Cor nenhuma Estaria provado que somos todos iguais Sob nossos invólucros E não existiria racismo Fica a sugestão Pra quando nos redesenharem E acabou pessoal O que você achou dessa crônica? Gostou? Deixa seu like Escreve nos comentários Compartilha com seus amigos E ó Não se esqueça Toda semana tem vídeo no canal Até mais pessoal Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho